Onde encontrar a paz Na ONU, onde encontrar a paz No dinheiro Se a paz no mundo não me satisfaz Se a paz no mundo nunca foi capaz De enxugar as lágrimas do homem Que caminha aqui Onde encontrar a paz Neste mundo Onde encontrar a paz Na ONU Onde encontrar a paz No dinheiro Se a paz no mundo não me satisfaz Se a paz no mundo nunca foi capaz De enxugar as lágrimas do homem Que caminha aqui Onde encontrar a paz Só em Jesus Onde encontrar a paz Só em Jesus Onde encontrar a paz Só em Jesus Deixo-vos a paz A paz A paz A paz nos dou Não, não como o mundo a dar Disse Jesus Disse Jesus Só em Jesus Onde encontrar a paz 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 Só em Jesus Pode encontrar Antes que o sol escureça E a lua não dê mais a sua luz Antes que venha a noite mais escura E você não consiga caminhar Vem, Jesus te espera Ele te estende a mão Vem, não se demore Ninguém pode caminhar na escuridão Antes que a porta se feche E você não consiga mais entrar Antes da chegada dos anjos Nesta viagem ninguém pode se atrasar Vem, é quase hora Muita gente vai embarcar Vem, mesmo sem força Mas garanta o seu lugar Antes que o sol escureça E a lua não dê mais a sua luz Antes que venha a noite mais escura Que você não consiga caminhar Vem, Jesus te espera Ele te estende a mão Vem, não se demore Ninguém pode caminhar na escuridão Antes que a porta se feche Antes que a porta se feche E você não consiga mais entrar Antes da chegada dos anjos Nesta viagem ninguém pode se atrasar Vem, é quase hora Muita gente vai embarcar Vem, mesmo sem força Mas garanta o seu lugar Vem, mesmo sem força Eu conheço mais Uma história Que pode ser lida na Bíblia Um pai tinha dois filhos O mais moço queria fugir Sair dali Pois estava cansado de tudo Queria conhecer este mundo Os prazeres que a vida oferece Saiu Levando sua bagagem Se enchendo de coragem Se enchendo de coragem Pra viver distante dali Na porta Na porta Com lágrimas banhando o rosto Sentindo a dor do desgosto O pai O pai O pai o viu partir Um certo homem Uma terra E ali desperdiçou a sua fazenda Vivendo Vivendo dissolutamente Saiu 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 Levando sua bagagem Se enchendo Se enchendo de coragem Se enchendo de coragem Pra viver distante dali O pai O pai O pai O pai O Pai o viu partir É, e quantos pródigos ainda existem por aí? Quantas vezes senti o coração apertar Vontade chorar, ser amado Quantas vezes senti vontade de vencer Vontade gritar, ser feliz Mas como eu poderia ser feliz? Desconhecendo o plano do Calvário Vivendo no anonimato sem saber Que Cristo veio ao mundo por amor Por amor, por amor Quantas vezes chorei pensando na cruz Pois nela Jesus morreu por mim Mas também cantarei Não mais calarei E também gritarei Se for preciso É que agora eu sei que sou feliz A brisa sopra e leva a minha voz Sou súdito de um rei chamado Jesus É ele quem me leva, me carrega Sou luz, sou sal da terra Sou de Jesus É que agora eu sei que sou feliz É que agora eu sei que sou feliz A brisa sopra e leva a minha voz Sou súdito de um rei chamado Jesus É ele quem me leva, me carrega Sou luz, sou sal da terra Sou de Jesus Pelas ruas da cidade onde passo Pelas ruas da cidade onde vou Todo dia é a mesma correria E os problemas sufocando o amor Vai o dia, vem a noite, amanhece E o homem não para de correr Falar em Deus em meio a este monopólio É descobrir em cada dia É descobrir em cada dia um novo ateu Será meu Deus, será meu Deus Que este homem que tu criaste Já não tem mais solução Constrói em bombas Que armazenam para o futuro Mais que futuro Mais que futuro Sem estar nas tuas mãos Vai o dia, vem a noite, amanhece E o homem, vem a noite, amanhece E o homem não para de correr Já não tem mais solução Constrói em bombas Constrói em bombas E armazenam para o futuro Mais que futuro Mais que futuro Sem estar nas tuas mãos Será meu Deus, será meu Deus Que este homem Que tu criaste Já não tem mais solução Constrói em bombas E armazenam para o futuro Mais que futuro Sem estar nas tuas mãos As vezes eu fico pensando Onde estaria agora Se não tivesse Jesus Ainda estaria lá fora Sem Deus, sem ninguém Um canto qualquer Um canto qualquer Na solidão As vezes eu fico lembrando O que eu sentia Quando a indiferença Não me reconhecia Não me reconhecia Eu tenho paz Eu tenho paz Coração Eu sou feliz Eu vivo a cantar Minhas canções Eu sou feliz Por que eu tenho tudo Em minha vida E esse mundo É a pessoa Mais querida Jesus Jesus Eu sou feliz 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 Bom dia meu Deus Bom dia meu Deus Bom dia meu Deus Bom dia, meu Deus Em certos momentos da vida Parece que as forças se vão A dor invade o peito Faz doer o coração São dias de angústias profundas Que às vezes não dá pra entender Lágrimas choradas ao vento Nesta hora só Deus e você Através da oração É que você consegue se livrar Nas tentações Hores em cessar E insista Alguém irá te socorrer Por quê? Em certos momentos da vida Parece que as forças se vão A dor invade o peito Faz doer o coração São dias de angústias profundas Que às vezes não dá pra entender Lágrimas choradas ao vento Nesta hora só Deus e você Através da oração É que você consegue se livrar Nas tentações Nas tentações Te ajudar Te ajudar A vencer 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 Se inscreva no canal. Aleluia! 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 Tenho motivos pra isso, razões pra dizer tudo isso. É que sou feliz, fui comprado não por dinheiro e nem prata. Meu valor excede a ouro e rubins. Alguém derramou seu sangue por mim. Aleluia! 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 Do futuro eu não tenho medo. Do futuro não guardo segredo. É pra lá que eu vou. Muito além da lua, também das estrelas. Onde o cometa Halley costuma passar. Nesse espaço infinito, com Deus vou morar. Aleluia! 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 Ale São Mateus, lendo o verso 35 do capítulo 9, fico a pensar. Como amava as multidões, percorrendo vilas e aldeias, cidades e tantos lugares, onde fosse preciso ele ia. Sem hesitar, e muito mais, até a morte. Deixou nos céus, anjos e querubins, arcanjos e serafins, que o adoravam e veio aqui. A este mundo, para morrer. Morrer na cruz, para salvar. Pondo em liberdade os cativos, os oprimidos deste mundo sem igual. A paz interior, no coração de cada homem. E muito mais, a vida eterna. Morrer na cruz, para salvar. 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 Morrer na cruz. 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 Morrer na cruz.